É isso aí, rolada a vinheta então aqui do Versão DJ, deixei rolar esse baita som de 1973, funk stuff da grande e lendária banda que ainda está em atividade, a grande Cool in the Gang. E é isso aí, nada melhor do que começar o nosso Bob Marley de cada dia, a gente tinha duas sugestões para o nome do Terral, era o Bob de cada dia ou Terral, mas não deixa de ter sempre o Bob de cada dia e nada melhor do que começar o podcast musical com este grande clássico, Steel It Up! Steel It Up! Steel It Up! Come on, baby Come on, I'm staring at me Little darling, staring at me It's been a long, long time to get up Since I've got you on my mind And now we're here to get it It's so clear to see what the people do, baby Just me and you, come on Steer it up, I will say Little darling, steer it up Come on, baby Come on, I'm staring at me Little darling, steer it up Oh Smile, I'm staring at you Steer it together and I blaze your fire And I satisfy your heart desires Said I'm staring at you Said I'm staring at you Every minute All you've got to do, baby Is keep it in touch Steer it up Come on Little darling, steer it up I'm always with me Come on, steer it up I'm staring at you Real darling, steer it up Oh And then Quench me When I'm thirsty Come on, cool me down, baby When I'm hungry When I'm hungry Your recipe Steer it up And then Little darling Steer it up Steer it up Steer it up Oh 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 Se inscreva no canal. Iniciando mais um podcast musical aqui na minha, na sua, na nossa web rádio Papareia. O apoio é do Estúdio ASS, o oferecimento Amor e Pizza. Eu sou Juninho Duarte e espero que todos curtam mais um podcast musical aqui no Versão DJ. Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley. Cantor e compositor jamaicano, o mais conhecido músico da reggae music de todos os tempos. Famoso por popularizar o reggae jamaicano internacionalmente. Marley já vendeu mais de 75 milhões de discos. E em 78, três anos antes da sua morte, foi condecorado pela ONU com a Medalha da Paz do Terceiro Mundo. Sua obra tratava principalmente de temas políticos, sociais e espirituais. Dedicado a protestar contra injustiças sociais, Bob Marley é mundialmente celebrado como a voz dos pobres e oprimidos. Sendo considerado um símbolo da resistência negra, espiritualidade e luta por justiça social. Por aqui ouviremos Buffalo Soldier. Sendo considerado um símbolo da África do Terceiro Mundo. Tchau 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 Suas músicas Denunciavam o racismo, a desigualdade social e o colonialismo além da guerra Devoto do movimento religioso Rastafari, a vida e obra de Bob Marley Foram profundamente influenciadas por sua fé Sua música serviu de porta-voz as convicções e temas da Ferrastafari Como as interpretações afrocêntricas da Bíblia e o pan-africanismo A África e seus problemas, como a miséria e a colonização europeia Foram também assuntos amplamente abordados em suas músicas A coletânea Legend, lançada três anos após sua morte E que reúne algumas das músicas menos militantes do artista É o álbum de reggae mais vendido da história Bob Marley foi casado com Rita Marley desde 1966 até sua morte E Rita Marley era uma das I-Trees, trio de backing vocals que passaram a cantar com o The Wailers Além do The Wailers, as I-Trees cantaram também no disco Caia, engandaia do grande Gilberto Gil The Wailers era a banda de Bob Marley após o grupo ter alcançado sucesso internacional Rita Marley foi mãe de quatro dos seus doze filhos Que entre eles dois eram adotados Exemplos de filhos renomados são Zig Marley, Stephen Marley e Damian Marley Outros filhos seguiram a carreira musical No caso, o Kimani Marley e também Julian Marley Além do Damian, este que eu já comentei antes Bob Marley foi eleito pela revista Rolling Stone O décimo primeiro artista da música de todos os tempos E por aqui seguiremos ouvindo Comenin' From The Cold Do grande disco Uprising Dredna Bordre Why do you look so, look so, look so sad, look so sad And forsaken Don't you know When one door is closed When one door is closed Many more is open Well Don't you let the system get on top of your head again Don't you let the system make you kill your brother, man Don't you let the system make you kill your brother? Tinha assim. Come in, come in from the core We're coming in, coming in Yeah, 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 yeah We're coming in from the core Coming in, coming in É, nosso tempo é curto para ouvir tanto sucesso E falar dessa grande história Deste grande ídolo da música mundial Sua jornada musical Quando foi morar em Trenchtown Bob Marley, ainda jovem, já tinha uma ligação forte com a música Ele e seu melhor amigo, Bunny Filho de seu padrasto Improvisavam guitarras feitas de lata E acompanhavam os sucessos vindos da América Particularmente de New Orleans Sintonizados em um mini rádio transistorizado Eles captavam Ray Charles, Fats Domino, Brooke Benton Um dos preferidos de Bob Marley E grupos como Drifters Que eram muito populares na Jamaica Por volta do início dos anos 60 O movimento Rhythm and Blues R&B Começou a decair nos Estados Unidos E tornou-se difícil a aquisição de discos Para satisfazer a dieta insaciável de lançamentos Que o povo jamaicano exigia Os donos dos sound systems Viram-se então obrigados a investir no talento dos músicos locais Começava-se a desenvolver Nesta época na ilha Uma música que incorporava as tradições musicais jamaicanas Com influências do blues e das big bands Resultando-se no vibrante e agitado som do ska A independência da Jamaica em 62 Deixando de ser uma colônia britânica Ajudou a compor o movimento de criação De uma música originalmente jamaicana Os donos dos sound systems Tornaram-se então produtores Alugavam algum estúdio de duas pistas Descobriam algum rapaz Que tivesse o talento De cantar suas emoções vividas nos guetos De Kingston E faziam discos de ska Quando Bob Marley deixou a escola aos 14 anos Parecia ter apenas uma ambição A música Muito mais para agradar sua mãe Que temia que ele se tornasse um rude boy Como são conhecidos os delinquentes juvenis na Jamaica Arranjou um emprego de soldador Lá ele passava horas livres ao lado de Bunny Aperfeiçoando as suas habilidades vocais Eles eram ajudados por um dos mais célebres habitantes de Trenchtown Na época o cantor Joe Higgs Vamos escutar mais um clássico deste ícone da música Continuando com a nossa história A professora Joe Higgs Deu aulas informais de canto Para artistas aspirantes Que estivessem interessados em aperfeiçoar Suas habilidades Foi numa destas sessões Que Bob e Bunny Whaler Conheceram o lendário Peter Tosh Outro jovem com grande ambição na música Em 62 Bob fez uma audiência Para o produtor Leslie Kong Que veio a publicar suas primeiras gravações Judith Note Composta pelo próprio Marley Foi a primeira Apesar de as músicas gravadas Não terem sido executadas nas rádios E chamado pouca atenção do público Vieram confirmar a ambição Vieram confirmar a ambição que Bob e Marley tinha em se tornar cantor No ano seguinte Bob decidiu que o caminho a seguir seria criar uma banda Então juntou seus amigos Bunny Whaler e Peter Tosh Para formar os Whaling Whalers Escolheram este nome para a banda Porque diziam que ao nascer no gueto Nasciam a lamentar E o Whale significa lamento O novo grupo tinha um mentor O percussionista Rata Fari Chamado Alvin Patterson Que apresentou os garotos para um produtor Chamado Coke Son Dude No verão de 63 Ouviu então a banda E satisfeito com o som do grupo Resolveu gravá-los Os Whaling Whalers Finalizavam seu primeiro single Simmer Down Através do selo de Coke Son Durante as últimas semanas do ano de 63 Já em janeiro de 64 Eram os primeiros nas paradas jamaicanas E se mantiveram nesta posição Durante os próximos dois meses Vamos escutar aqui mais uma grande sonzeira Deste disco clássico Uprising MUMMAN Or the innocent blood That they shed every day Oh, children, mark my word It's what the Bible says Yeah, yeah When I know how we end them, I go work it out When I know how we end them, I go work it out But in the beginning That creates a deathly thing Em 65, a mãe de Bob Marley separou-se de Tude Livingston E em 66, casou-se com Edward Booker Que era um militar americano e branco Ambos mudaram-se para Delaware Junto com Pierre Livingston A filha de Cedella Booker Então com dois anos de idade Bob Marley continuou morando em Kingston, na Jamaica E não quis se mudar junto com a mãe A meia-irmã e o novo padrasto Cedella desistiu que ele fosse morar com eles E economizou o dinheiro para mandar uma passagem de avião Para o jovem Marley Que naquela época tinha 21 anos A intenção da mãe de Bob era que lá ele começasse uma nova vida Onde teria mais oportunidades Antes de aceitar se mudar para os Estados Unidos Bob Marley conheceu a jovem Rita Anderson E no dia 10 de fevereiro de 66 Casou-se com a grande Rita Marley O grande amor de sua vida A estadia de Marley nos Estados Unidos Com a esposa teve vida curta Eles viveram numa casa com o padrasto de Bob E o artista trabalhou no país como garçom Para financiar a sua verdadeira ambição profissional Que era de ser músico Em 66, Bob Marley Depois de oito meses em Delaware Retornou à Jamaica com sua esposa Este foi um período decisivo na sua formação Pois o imperador da Etiópia Haile Selassiei Havia feito uma visita de estado Na Jamaica em abril daquele ano E durante o período que Bob Marley estava fora O movimento Rastafari ganhou nova vida Nas ruas de Kingston E Bob Marley começou cada vez mais A se aprofundar dentro do espírito E da cultura Rastafari Em 67, a música de Bob Marley Já refletia a sua nova crença Ao invés de cantar hinos para os Rude Boys Começou a compor temas sociais e espirituais Que se tornou marca registrada E seu maior legado Unindo-se então a Peter Tosh e Bunny Whaler Para formar originalmente os The Whalers Começou a se tornou para os Rude Boys Começou a se tornou para os Rude Boys E se tornou para os Rude Boys Começou a se tornou para os Rude Boys E 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 se tornou para os Rude Boys Tchau. Tchau. E foi nesse momento que a vida musical de Bob Marley amadureceu. No final da década de 60 e início dos anos 70, os Wailers também se uniram ao grande produtor Lee Perry. Le Perry, o mago dos estúdios, que transformou as possibilidades técnicas de gravação numa forma requintada de arte. A união dos Wailers com Lee Perry resultou em algumas das mais belas produções da banda. Faixas como Soul Rebel, Dupy Congeror, entre outros hits, definiram a direção do reggae. Nessa mesma época, o baixista Aston, o famoso Family Man, Aston Barrett, e seu irmão, o baterista Calton, se uniram aos Wailers. E formaram essa lendária banda de reggae. Vamos ouvir aqui Natural Mystic. Natural Mystic blowing through the air If you listen carefully now, you will hear This could be the first trumpet Might as well be the last Many more will have to suffer Many more will have to die Don't ask me why Things are not the way they used to be I won't tell no lie One and all got to face reality now Though I try to find the answer To all the questions they ask Go on, no, it's impossible To go living through the past Don't tell no lie There's a Natural Mystic blowing through the air You can't keep them down If you listen carefully now If you listen carefully now, you will hear That a Natural Mystic blowing through the air This could be the first trumpet Might as well be the last Many more will have to suffer Many more will have to die Don't ask me why There's a Natural Mystic blowing through the air I won't tell no lie If you listen carefully now, you will hear There's a Natural Mystic blowing through the air Such a Natural Mystic blowing through the air There's a Natural Mystic blowing through the air Such 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 a Natural Mystic blowing through the air O que é isso? 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 O... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O... O que é isso? 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 Estavam de casamento marcado para o dia 9 de julho de 44. Entretanto, Norval não casou-se e a abandonou grávida, tendo voltado para a Inglaterra. Ele não conheceu seu famoso filho Bob Marley, que após ficar adulto descobriu ter uma meia-irmã paterna, Constance Marley, que seu pai teve quando voltou para a Inglaterra e casou-se. O pai do cantor faleceu de infarto em 55 e neste mesmo ano sua mãe casou com Toddy Livingstone, um jamaicano negro, também de Nine Mile. Em busca de uma vida melhor, Marley, sua mãe e seu padrasto mudaram-se para Kingston, indo viver em Trenchtown, a maior e mais miserável favela da Jamaica, onde Bob Marley sofria bullying, sendo rejeitado pelos negros locais por ser mulato e ter baixa estatura. Em 64, nasceu a meia-irmã materna de Bob Marley, Claudette Pearl Livingstone. Bob foi criado junto com Bunny Whaler, seu grande parceiro musical, nascido em 10 de abril de 47, filho também de seu padrasto, que tornou-se seu melhor amigo, considerando-o como um irmão. Estamos ouvindo ao fundo, Could You Be Love? Mais um sucesso do grande Bob Marley, mas vamos falar aqui um pouquinho da sua discografia. Bob Marley iniciou em 65 pela gravadora Studio One com o álbum Wailing Wailers, da grande banda The Wailers. Em 70, Soul Rebels. Em 71, Soul Revolution. Em 71 também, Soul Revolution Parte 2. Em agosto de 71, The Best of the Wailers. E aí vem o disco Catch a Fire, em 73. Também em 19 de outubro de 73, Burning. Em 25 de outubro de 74, Nat Dread. O clássico Exodus. Em 77. Em 78, Kaia. Em 79, Survival. Em 80, Uprising. E em 83, Confrontation. Música Música Yeah, 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 yeah We'll be forever loving, John We'll be forever loving, John Some days they see them Walking up the street They say we're going wrong To all the people we meet But we won't worry We won't shed no tears We found the way You cast away the fears Forever, yeah We'll be forever loving, John We'll be forever We'll be forever loving, John Forever, yes And forever We'll be forever loving, John So hold my dream Álbuns ao vivo Em 5 de dezembro de 75 Lançado pela Iceland Tufgong O álbum live Ao vivo Com grandes sucessos do rei Também lançado pela Iceland Tufgong Em 78 Babylon by Bus Aquele showzaço clássico ao vivo Depois veio Talking Blues Em 91 E Live at the Roxy Em 2003 Bob Marley também tem uma grande Videografia Rebel Music The Bob Marley Story Documentário dirigido por Gemini Mare Lançado em 91 One Love De Bob Marley All Star Tributo Tributo de vários artistas Exibido originalmente pela TNT E lançado em 99 Pela Palm Pictures Legend Documentário e compilação De 23 canções Com a banda Com a banda The Wailers Lançado em 79 Pela Universal Music Bob Marley Live at the Raybow Espetáculo realizado No Teatro Raybow Em Londres No Verão de 77 E lançado em 2005 Pela Universal Music Ainda temos o Marley Documentário Musical Dirigido por Kevin MacDonald Lançado em 2012 Pela Magnolia Pictures Este foi então Um pouco da história Deste grande ídolo Onde tivemos que resumir Nesta segunda hora De versão DJ Um pouco Da sua história Da sua discografia E ainda ouvir Um pouco De seus grandes sucessos Que são muitos Bob Marley Sempre foi Um cara De muita humildade Que levou muito amor E fez a música De uma pequena ilha Do mundo Chamada Jamaica E o gênero Reggae De vertentes Do Sky E do Rocksteady Chegarem Aos nossos ouvidos Na América do Sul Na América do Norte E em todos os continentes Bob Marley Foi o cara Que conseguiu levar O Reggae No mundo Assim Levando a cultura Rastafari Em todos os pontos Do planeta E essa grande música Esse grande ritmo De muito amor Em todas As partes Do mundo Grande Bob Marley Muito grato Em fazer aqui Mais um podcast musical No programa Versão DJ E agora vamos ouvir Este grande sucesso Em voz e violão Tocado e cantado Por este rei Da música mundial Redemption Song O Pirates Yes, they Rob I Sold I To the merchant Ships Minutes After They took I From the bottom This bit But my Hand Was made Strong By the Hand of The Almighty We forward In this Generation Triumphantly Won't you Help to sing These songs Of freedom Cause all I Ever have Redemption Songs Redemption Songs Songs Emancipate Yourselves From mental Slave None but Ourselves Can free Our minds Have no Fear For atomic Energy Cause none Of them Can stop The time How long Shall they Kill our Prophets While we Stand aside And look Some say It's just A part Of it We've got To fulfill The book Won't you Help to sing These songs Of freedom Cause all I ever have Redemption Songs Redemption Songs Redemption Songs Emancipate Yourselves From mental Slavery None but Ourselves Can free Our mind Oh Have no Fear For atomic Energy Cause none Of them Can stop At the time How long Shall they Kill our Prophets While we Stand aside And look Yes Some say It's just A part Of it We've got To fulfill The book Won't you Help to sing These songs Of freedom Is all I ever have Redemption Songs All I Ever have Redemption Songs These songs Of freedom Songs Of freedom Of freedom Esse foi mais um podcast musical aqui na Web Rádio Papareia no programa versão DJ com este grande ícone de uma história grandiosa o grande Robert Nesta Marley falecido em 11 de maio de 18 de novembro. 81 cruzou gerações cruzou décadas levando o gênero reggae em todos os locais do mundo estamos ouvindo agora Redemption Song na versão com banda e Bob Marley foi um cara que teve na sua vida musical participação com grandes artistas de todos os estilos desde Rolling Stones, Eric Clapton, diversos outros. Uma banda que eu curto muito, uma banda que eu curto muito, uma banda que eu curto muito, Steel Pulse, era a banda que abria os shows, o Bob Marley abria os shows do Steel Pulse, é uma banda que ainda está na atividade hoje com dois integrantes da formação original, banda dos anos 60. Então Bob Marley deixou esse legado falecendo, partindo em 81 com câncer. É um cara que cruzou as gerações e vai cruzar ainda por muitas décadas, que é um cara que levou essa cultura linda do Rastafari, linda da Jamaica e esse ritmo longe, 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 ultrapassou barreiras, ultrapassou vendas. E é um cara que lutava por direitos de igualdade, contra o racismo, de certa forma, por ideais políticos que fossem legais e confortáveis pra sua população e pra todos. É um cara que, como John Lennon, queria a paz divulgando amor e suas culturas. Então, agradeço a todos os ouvintes por curtirem aqui mais um Versão DJ, essa grande história, essa grande história de Bob Marley. E estamos aqui no programa Versão DJ na Web Rádio Paparei, eu sou Juninho do Arte, o apoio vem do Estúdio Asso, oferecimento do Amor e Pizza. O programa Versão DJ é todo domingo às 18 horas, até às 20 horas, logo após agora, o programa Black é Black, com o melhor do hip hop, R&B e rap, com o Mano Rodrigo de Sá. O programa Versão DJ aqui também tem a reprise, toda sexta-feira às 19 horas, então vou lembrá-los também. Quem quiser ouvir de novo essa grande história deste ídolo, vai ter ainda esse chorinho. Os nossos programas normalmente ficam lá no YouTube também, no meu canal, então se inscreva lá, Juninho do Arte, Estúdio Asso, curta lá os vídeos. Quem quiser ouvir em algum outro momento também, alguma discotecada Black Music, um somzinho Brasil, um samba rock, tem lá algumas opções, está ali os ícones do programa Versão DJ, nos vídeos postados ali no meu canal do YouTube. Então me segue lá também no Instagram, Juninho do Arte, Underline Estúdio Asso ali. E fique por dentro sempre das novidades que estão por vir. Agradeço a todos os ouvintes por estarem acompanhando mais um Versão DJ aqui no Web Rádio Papareia. Hoje em homenagem ao Dia Nacional do Reggae, dia 11 de maio que se passou, que foi o dia da morte deste ídolo chamado Robert Nesta Marley, grande Bob Marley. Então deixo um beijo, um abraço caloroso a todos para passar esse friozinho aqui e desejo a vocês muito amor, muito amor, muita paz, muita harmonia e equilíbrio, muita força e coragem para curtir mais uma semana. Tamo junto, eu sou Juninho do Arte, me despeço aqui em mais um Versão DJ ao som de Bob Marley. Beijo a todos. Beijo a todos. Fui! Beijo a todos. Beijo a todos. Beijo a todos.